O Zé Maranhão Zé Maranhão 11x11 11x11 o Zé dando carta Cadê? Esse é o maço do Dia das Mães Gente, esse negócio aqui na praça Na rua Barbó só pode jogar o cara acima de 100 anos Vocês não estranham os cara que tá aqui não Porque esse daqui é a molecadinha Esse daqui é o aspirante Esse daqui é os mais novos Que tá jogando aqui O Zé que deu carta Os mais velhos vem depois O Zé que deu carta 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 Aqui é só a molecadinha Aqui é a categoria de base Aqui é a categoria de base Do truco da praça Mostra o motivo Mostra o motivo O Zé ganhou o tempo Se o Zé ganhou o tempo Nós vamos ter que apagar o vídeo Que nós não pode ter esse tipo de informação aqui no nosso canal Pelo menos eu queria né Agora vou ter que apagar o vídeo Vou ter que apagar Não tem jeito Ele tá voltando agora Ele voltou agora do departamento médico Isso Que barulho O médico liberou ele pra jogar hoje Opa briga Briga é briga Minha senhora, amanhã tá brigando ali com a boca cheia Não pode, gente Engole primeiro Amanhã tá brigando ali com a boca cheia Acaba de engolir primeiro, né? Ó o Oswaldo, o Oswaldo é o único do time titular Que tá aqui, fala Oswaldo Não, ele é do titular Ele é do time titular Ah, ela tá orando Tem mais alguém aqui que é do time titular? Não, o Jair, o Jair é do time titular Olha bem o Jair pra vocês verem O Jair, o Jair, o titular Não, o Ceará é da categoria de base É cascudo O Ceará é da categoria de base Olha lá o Pavarotti Não, deixa eu ver Vamos filmar o Pavarotti Não, o Pavarotti também é molecadinha Aqui do time titular só tá o Jair e o Oswaldo Tem uns aí que já foi pro Beleléu, mas tudo bem Não, já tá com o pé na cova já também Mas não dá nada, vai demorar ainda É sub-18, não, sub-118 O resto é sub-118 Tem uns que enxugam grama Quantos anos o Dedé tem? 112 112? Ah, então o Dedé é titular Ah, o Dedé é titular, mano O Zé não joga bem Ah, mãe, ele que mandou eu filmar e tá falando que eu tiro a tensão? Vou só esperar acabar essa mão aí Quem que vai ganhar o primeiro? O primeiro tento já O Dedé joga bem, né? Tem outro e não quero Tem outro e não quero Tem outro e não quero Ô Zé Ô Zé, não tem ninguém triste na mesma casa do jogo de ontem não, né? Tem ninguém aqui que torce pra ninguém lá, né? Tem? O único gremista aqui é o Pabarró de fundo do Jair Não, mas hoje não pode falar de futebol aqui, né? Não pode falar de futebol Ele é perco Você não é perco? Ele é grêmio? Você é grêmio? Bom, ele era até onde? Eu não sei agora Você era perco? Você era perco? Jair Dá aquela olhadinha no Jair Não, não Anulou dois gols Quem? O Ano de Biliçal Ano de Biliçal? Ano de Biliçal? Olha o Bambi, o Bambi tá dando carta agora, vamos ver se o Bambi sabe da carta bem. Jair, você é parceiro do Bambi, não? Não, você é inimigo do Bambi, deixa eu ver suas cartas, Jair. Vamos ver que, ih, não deu nada. O que que tá pegando ali? A mãe até parou de comer pra brigar. É, ó, eu comer mais tarde, vou brigar primeiro, depois eu como. Depois eu acabo de almoçar. A outra não parou de comer nada, tá comendo ainda. As duas tá comendo? É uma comendo aqui, outra comendo lá e as duas brigando? Aí um desistiu, falou, não, vou almoçar agora, vamos brigar primeiro, depois na almoça. Ó, ó, não tem nada. Ai, caramba. Ah, é? É mãe e filha? Menino, não pode fazer assim, você vai escoizar suas cordas vocais. Vai ficar rouca depois. Acabou, né? Cadê o Zé? Tá passando mal ali, ó. Tá passando mal, Zé? O Zé foi espirrar porque ele ficou com medo de espirrar, os caras acharam que ele tá trucando, me chamar e ele perdeu o tempo. Vai que ele espirra lá em casa. Truco, né? É truco. Seis, aí ele fala que tava... Não, eu não truquei, eu espirrei. O quebrada é da molecadinha ou é do time titular? Não, ele enxuga a grama. Enxuga a grama. É cascudinho. É cascudinho, cascudinho. Cascudinho. Ele enxuga a grama. Ô, Jorge, mas quem perde, quem perde não sai? Aquilo de sempre. Ô. Não, ele é todo... Não, mas não conta, mas não interessa. Não dá a regra do jogo? Vou dar a regra do jogo. Vou dar a regra do jogo. Deixa eu ver o tom. Deixa eu ver, Jorge. Ó, conta. É a coisa mais deselegante. Bom, eu vou ter que apagar esse vídeo, porque o Zé ganhou na mão passada e parece que os caras não gostou disso. Mas agora vamos guardar. Quantos minutos tá o vídeo? Cinco minutos de vídeo. Quatro cartas, quatro cartas. O pé aqui, o pé aqui, o pô daqui. Eu não sei por que vocês estão jogando aqui, André. Nem, ainda, estava no consulta. Aí eu estou, não é? Uma consultação ainda? Peraí, Zé, nós tinha cinco. Dá uma olhada. Ó, ó. Se o jogo começou aqui, como é que vocês tinham? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, quatro. Três e um, quatro. É quatro. O jogo começou aqui, ó. Não, terminou nem. Vamos fazer uma CPI desses tempos aí, hein? Tá certo, Manto Grosso? Então tá certo. Quatro a um. Tá beleza. Três a um, desculpa. Não vem o que ele me ensina a marcar, não que eu sou. Não, tem que contar, claro. Depois de meia dúzia, não dá pra cartar mais. Ó, quem sorri consente. Ele falou assim, você ia ser vergonha. Ele só deu risada, ele não falou nada. Ele só deu risada. Isso! Ô, senhora, vai devagar, que o seu dedo aí não está muito bom pra dar carca, hein? Tá meio coisado. Eu não podia ser disparada? Sete. L. Só de jogo, só de jogo, só de jogo. Vamos filmar a água do, a água do, a água do, do coisa. Como que chama aquele negócio lá mesmo de água? O Zé Domingo, tem que jogar a água do... Como que chama aquele negócio lá? Não é riozinho, não. É... Não, mas não, não. É melhor não correr de novo. Não, não vai não, que não... Passa o rodo, Jair, passa o rodo, Jair. Passa o rodo, Jair. Passa o rodo aqui, Jair. Ponte, não é? O Zé, como que chama aquele negócio de água ali, ó? Chafariz. É o chafariz. O chafariz, o prefeito Gazeta está economizando água, então o chafariz está desligado. Fala uns dois anos que está desligado, mas está tudo bem. E outra, ele foi... Mas no ano que vem ele vai se preparar de novo? O chafariz, a água dos campos está desligada, a luz dos campos está desligada. Aqui ele falou que ia colocar... Mas ele não falou isso. Ele falou? De campanha? Verdade, Dedé? Ô, Dedé, verdade que o Gazeta falou que ia pôr uma cobertura na mesa para jogar truco aqui? Não, falou que ia fazer. Ele falou mesmo? Falou. Cadê a mesa? Ele levou embora? Eu lembro disso. O Luizão falou que era para caçar o lugar que ele falou que mandava fazer. Deve ter no YouTube, porque os caras gravam tudo. Eu vou caçar no YouTube, ele falando isso e vou pôr lá no vídeo. Ah, leva lá para o caralho, então, da Jovem Pão. Aí está doce. Ó, o pessoal da Jovem Pão, o Gazeta falou que ia fazer uma mesa para os caras jogar truco aqui. Não fez, ó. Fala alguma coisa aí, vocês. É o Pitoli, né? É o Pitoli, né? Aí, Pitoli, ó. Como é que fala? A faca e o queijo, hein? Para você... Deixa eu bagaçar. Vamos ver agora. Agora nós vamos procurar a mesinha que o Gazeta fez para os caras, que depois nós voltamos. Quantos minutos deu aqui? Oito minutos.